Tá bom, Daniel, meu companheiro Daniel, eu sou Geraldo Avelino e eu sempre tenho acompanhado o seu trabalho pela internet e quando eu estou aqui nessa cidade, eu venho pessoalmente prestigiar. Esse debate sobre a internet, o meio de comunicação do momento, eu acho muito importante, mas eu sei que por uma questão cultural e de educação, a educação do nosso povo é muito atrasada, então existem as pessoas que fazem, tem um perfil na internet, mas ficam falando coisinhas, abobrinhas, coisas sem significado nenhum. Assim como a maioria das pessoas é assistindo novela e programas policiais o dia todo. Você chega no consultório, tá lá Ana Maria Braga, se for de tarde, tá lá Cidade Alerta e etc e tal, e essas banalidades todas. A web tem condição de reverter essa situação, mas vai ser um passo um pouco mais demorado, até por uma questão cultural, que as pessoas não têm. Às vezes, a maioria até das pessoas que estão na internet, elas culturam uma coisa chata, elas preferem abobrinha, abobrinha é a coisa mais comum. Ah, hoje eu fui na academia, malhei 500 mil curtidas. Ah, tô com dor de cabeça, 2 mil curtidas. Coisas insignificantes que as pessoas, a gente vê a mentalidade dessas pessoas. Aqui você tá abordando um tema e a gente tá levando pra um outro plano cultural, de conscientização, de democracia, e eu acho isso um evento muito importante, muito importante. Seria bom que isso fosse feito em todos os níveis, em todas as classes, em todos os ambientes e no Brasil todo, porque nós precisamos de uma mudança radical. A imprensa tradicional tem que se ajoelhar diante da web. Essa que é a minha opinião.